Professor doutor Mário Sérgio Cortella Uma das coisas mais interessantes dos tempos atuais é a atualidade de uma frase de Agostinho E Agostinho tem uma frase do século V, que ela é muito atual para agora Ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado Olha só, não sacia a fome quem lambe pão pintado Isto é, não mata a fome quem apenas lambe o desenho de um pão Em outras palavras, cuidado para não se contentar com as aparências E nesse sentido é um alerta que vale muito para o nosso mundo virtual da nossa época Que tem maravilhas e horrores E um dos horrores é essa simulação de realidade que muita gente penetra E acaba entrando num mundo que um dia é muito mais o avesso do espelho da Alice Do que de fato outra coisa E a gente vive também num mundo exatamente disso, de aparências E uma venda de uma vida que não é real É o que a gente estava falando aqui antes A pessoa tem uma vida depressiva, mas na rede social ela é a pessoa mais feliz do mundo Então, isso é uma forma de esquizofrenia social dos nossos tempos Existe hoje uma possibilidade de se construir uma virtualidade Em relação a uma vida desejada, projetada, assumida como real Mas que concretamente ela é apenas uma projeção que não tem base concreta E esse tipo de doença social faria quase que Freud de novo ter que reescrever o mal-estar e a civilização E ele o faria, muito bem Mas dentro disso há algo que é concreto Quem o faz, isto é, quem pinta a si mesmo de uma maneira que é um simulacro Sabe que é simulacro Não existe auto-engano Será que não? Não, não existe auto-engano A probabilidade de auto-engano ela pode ser para alguém que consiga forjar a sua consciência A partir de uso de medicamentos ou substâncias ilegais Aí sim A obra de um professor de matemática do século XIX Que foi o Charles Dodson Que apelidou a si mesmo de Lewis Carroll E escreveu Alice no País das Maravilhas Que é um livro que no século XIX antecipa muito daquilo que será o mundo virtual do século XXI Isto é, o que é a realidade e o que não é Quais são as escolhas que eu tenho de fazer? Um mundo em que parece que as coisas não fazem sentido Mas elas fazem, porque é um sentido que está por trás Aquilo que a gente não enxerga, mas parece que está presente As redes sociais hoje, em grande medida, elas respondem a um berro Um brado, um uivo solitário Numa sociedade que desagregou a capacidade de convivência E ao mesmo tempo inseriu um vetor de presença, de identidade Que é celebridade Quer dizer, há um grande pensador britânico chamado Berkeley E Berkeley tem uma frase que ela se aplicaria também hoje de maneira estupenda Ele diz, ser é ser percebido Ser é ser percebido Claro que ele está se referindo aí a algo que é no campo da teoria do conhecimento Ou seja, só existe aquilo que pode ser percebido e experimentado Mas essa frase do Berkeley, que remonta a alguns séculos, ela serviria para agora Ser é ser percebido Isto é, quem não é notado, ele parece que não existe Se ele posta algo e não há likes, ele é alguém que se sente unliked Se ele posta algo e aquilo não tem ressonância, parece uma ofensa As redes sociais foram desenvolvidas para aproximar as pessoas um pouco mais Também Da distância Só que hoje ela conseguiu separar cada vez mais É, você tem também vários modos, né? Ela é sempre multifacetada De um lado, por exemplo, uma ferramenta social de rede Ela me conecta com velocidade com o que eu preciso Por outro lado, ela pode me deixar forjando um mundo dentro do meu castelo Claro que as redes sociais, elas produzem capacidade de agregação Mas elas também permitem a possibilidade de dissimulação E, portanto, em que se possa disfarçar uma série de angústias Que estão colocadas aí no nosso cotidiano Numa vida que, em vez de ser veloz, ela é apressada E esse apressamento no dia a dia leva a perturbar a capacidade de meditação De reflexão Quase nunca algumas pessoas conseguem ficar sozinhas Ela entra em estado de desespero Ela precisa se conectar o tempo todo E essa conexão é muito mais a percepção de cardume Do que de fato de pertencimento a um grupo Ela tem que se movimentar junto com o cardume Que é a lógica do cardume de sardinha dentro d'água A única possibilidade dele não ser digerido pelo predador É, entrando no cardume, indiferenciar-se E é curioso, porque essa indiferenciação do cardume É aquela que a pessoa, nas redes sociais Ela deseja para ela se diferenciar também Por isso, aí por fim Esse tsunami de contatos virtuais no dia a dia Ele mais afoga do que de fato conecta A pessoa acaba tendo algo Eu não consigo entender Uma expressão que se usa hoje Meu número de amigos Amigo é uma coisa um pouco mais forte Eu sou filho de italiano Tenho um ditado em italiano Que diz que a amizade que acaba nunca começou Amigo não é uma coisa que você pode desligar Ao contrário Ele ou ela perturba você a vida inteira E uma das grandes lógicas da amizade Aristóteles lembrava isso O que é amizade? São dois corpos com uma única alma Essa angústia que é tão presente hoje na nossa sociedade E não só os adultos Hoje até a criança é angustiada Vem muito dessa Talvez essa confusão de velocidade com pressa? Sim, porque de um lado a pressa Ela é uma forma de incompetência A velocidade é um sinal de perícia Por exemplo, eu quero velocidade Em hora de ser atendido por um médico Mas eu não quero pressa na consulta Esse apressamento do dia a dia Esse viver em voz alta Como diria que é maravilhosa Ele é extremamente pernicioso Porque ele tira o tempo de reflexão De meditação E tira das crianças, talvez Aquilo que é mais decisivo Para construir uma vida que seja criativa Que é o tédio O tédio é decisivo Para você poder inventar Hoje você tem o que fazer o tempo todo Isso é péssimo A ciência, a religião, a filosofia, a arte Nascem do tédio Elas não nascem da ocupação Gente ocupada não faz outra coisa A não ser aquilo que já está fazendo As redes sociais hoje Com o mundo da tecnologia Ocupam de maneira constante E ao ocupar de maneira constante Você nunca fica sem ter o que fazer Será que a gente vai sofrer Em algum momento mais para frente Por essa falta de tédio? É provável Porque você tem que ficar Se dando satisfação o tempo todo E tem que ficar o tempo todo olhando Aquilo gera ansiedade E essa ansiedade vem porque você responde algo E ninguém te retorna E aquilo vai te deixar em um estado E aí atrapalha Distrai É distrativo Então eu acho que Não é catastrófico Precisa ser operado de maneira inteligente E por isso Obviamente Eu não sou avesso A essa tecnologia Seria tolice Mas eu também não sou Em relação a ela Infodependente Por isso Nós introduzimos hoje Pelas redes sociais Uma coisa muito arriscada No Brasil Que nós não tínhamos De maneira tão nítida Em décadas anteriores Que a ideia de ódio A ideia de ódio Ela é uma coisa Que nós não tínhamos No nosso dia a dia E isso é extremamente perigoso Porque Como disse um dia Mahatma Gandhi Olho por olho Uma hora acabamos todos cegos E por isso A manifestação Sair do virtual E ir para a rua Maravilha Desde que ela não degenere Isto é Que ela não seja Uma ferramenta de ódio Por isso É preciso lembrar Especialmente para quem gosta De ficar só no mundo virtual Que tem que meditar Em torno de algumas coisas Por isso As pessoas que estão Vociferando nas redes sociais Desligam um pouco E volta a refletir um pouco mais E não levar tudo como verdade Às vezes você encerra as entrevistas Deixando um pensamento Uma ideia Gostaria que se pudesse Deixasse uma mensagem Para essas pessoas de hoje Vivendo nessa pressa Nessa intensidade De redes sociais E esquecendo um pouco Da comunidade Do partilhamento Das coisas Um conselho Do grande Milor Fernandes Que eu citei Que vale Para quem não quer viver De maneira banal Ele dizia Se você não tem dúvidas É porque ele está mal informado Se você não tem dúvidas É porque ele está mal informado É preciso suspeitar De algumas obviedades De algumas obviedades